Já são 31 casos de microcefalia no Rio Grande do Sul desde outubro do ano passado, conforme o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. E pelo menos um deles tem relação com o vírus da Zika. Para combater o mosquito causador da Zika, dengue e chikungunya, os governos gaúcho e federal assinaram nesta tarde o Pacto da Educação contra o Aedes. O protocolo de cooperação foi assinado por representantes de organizações educacionais e dos poderes públicos municipal, estadual e federal. De acordo com o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, o combate ao Aedes aegypti precisa ser permanente. Por isso, a importância de mobilizar a comunidade escolar. Nossos estudantes irão ser um fator fundamental para a educação e acompanhamento nas suas residências desta nossa agenda. Nós queremos aqui preparar a partir desse pacto um conjunto de lideranças de tal forma que tão logo nós reiniciemos o nosso sono escolar e estejamos preparados para expandirmos rapidamente essa campanha. As Forças Armadas, que têm colaborado no combate ao Aedes, também vão realizar ações junto às escolas públicas e privadas, distribuindo material informativo e realizando palestras. Num segundo momento, nós vamos junto com as crianças, um trabalho de conscientização, sair com essas crianças na sua área da escola, no seu bairro ali, para que elas, junto com os militares, possam então fazer uma campanha de busca, de foco, de identificação e conscientização da população. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou o número de casos das três doenças provocadas pelo mosquito. Em 2015, 1.279 casos de dengue foram confirmados. Em 2016, 102. A febre chikungunya teve cinco casos confirmados em 2015 e nenhum em 2016. E o zika vírus não teve notificação em 2015, mas confirmou uma este ano. O Rio Grande do Sul tem casos autóctones, ou seja, contraídos dentro do Estado, apenas de dengue. Nas primeiras semanas deste ano, a doença teve aumento de 700% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de suspeitas do zika vírus é considerado estável. 49 aguardam o resultado de exames. Isso significa que a nossa população de mosquitos está crescendo, nós estamos tendo mais pessoas com dengue, e felizmente nós ainda não temos a circulação do zika vírus no Estado do Rio Grande do Sul. A ação efetiva nas escolas está prevista para o dia 4 de março, quando os alunos estiverem em sala de aula e receberem orientação de como prevenir focos do mosquito em casa. Somente a rede estadual de ensino vai mobilizar cerca de um milhão de alunos. Estamos todos unidos frente ao mesmo tema, frente a uma mesma questão. Vamos fazer uma campanha junto? Vamos. Mas temos que nos preocupar com a saúde pública, com as políticas públicas para a saúde no Brasil. Fazer, na prática, o combate ao mosquito na casa do aluno, envolvendo a sua família. Com isso, nós vamos multiplicar os agentes de combate ao mosquito e pretendemos chegar em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Com isso, nós vamos ver.